Fala rapaziada, cheguei aqui no Lava Jato do Otávio. E rapaziada, bom demais? Rapaziada, o Lava Jato dele é top, lava muita moto grande aí, quem quiser aí trazer a motó, vocês vão gostar demais e ele vai apresentar um pouco do Lava Jato e falar do serviço dele aqui pra vocês, beleza? Rapaziada, tudo bem? Meu nome é Otávio, trabalho aqui com estética automotiva, localizado aqui próximo ao centro de Betim, na Avenida Gabriel Passos, aqui a gente trabalha com tudo da área da estética, lavagem, higienização, polimento, no caso de moto, né, sou especializado também em detalhamento de moto, a gente faz polimento, vitrificação de pintura, motor, tratamento aí no completo, as lavagens detalhadas também e lavagens simples pra motos já tratadas, fechou? Quando vocês precisarem, só chegar aí que vai ser um prazer atender vocês. É isso aí galera, vamos que vamos! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos a proteção dela Para manter ela limpa por muito mais tempo Então vocês vão ver aí Vocês vão acompanhar nos vídeos A moto vai ficar aqui 2, 3 semanas sem lavar E vai continuar impecável Então é mais ou menos isso aí galera Tamo junto Não precisar só chamar aí Valeu!